Olá, sejam bem-vindos ao programa especial do torneio de futebol sub-15, Interfregsias. Nos próximos 15 minutos, vamos recordar alguns dos momentos mais importantes da edição de 2011. Vamos ver os melhores golos, as melhores defesas, ouvir alguns dos protagonistas e conferir também o set ideal do torneio. Fique por aí. E vamos começar este nosso programa com uma justa homenagem à freguesia vencedora. Nossa Senhora de Machedo venceu a edição de 2011. Aqui ficam as imagens da festa para a posteridade. Nós tínhamos a confiança que íamos ganhar. Com muita humildade conseguimos ganhar o torneio e acho que a vitória foi justa. Dedicação, humildade, espírito de equipa do princípio ao fim. Depois do grande jogo da final, que terminou com a vitória de Machedo por três bolas a zero, os dois treinadores falaram à EDTV, mas muito ficou por ouvir. Parabéns. Dar os parabéns ao Machedo, que foi a equipa que conseguiu concretizar as oportunidades de golo. Acho que o jogo foi dividido, foi um jogo equilibrado entre duas boas equipas. E só tenho dar os parabéns ao Machedo que conseguiu finalizar da melhor forma. Este torneio? O torneio voltou, acho que esta situação do flash em tribo também melhorou bastante também o entusiasmo à volta do torneio e da competição. Só falta mesmo o número de equipas subir para este torneio ficar como a gente pretende. Os miúdos crescem um bocadinho quando vêm aqui falar e às vezes comentam e já se preparam para a entrevista. E isso também é uma forma deles crescerem um bocadinho. Às vezes mesmo para se... para... como é que é que diz aqui? Para desenvolverem e começarem a perceber também as ideias e tentarem ser sensatos na altura de falar sobre o jogo. Isso é importante para o crescimento deles. A juntaram-se talvez as duas melhores equipas do torneio. Foi uma excelente propaganda para o futebol. Acho que com o torneio inter-ferexias foi um grande jogo de futebol. Um jogo muito difícil para a nossa equipa, mas nós encaramos o jogo com muita humildade e conseguimos ganhar o torneio e acho que a vitória foi justa. E de qualquer maneira parabéns também à equipa da Malagueira. Um torneio que talvez à partida a Nossa Senhora de Mascê não estivesse como principal candidato, mas como dizia aqui o Farinho e os vossos jogadores também, muita humildade e espírito e sacrifício e da equipa também. Sim, nós não éramos candidatos a... um dos candidatos porque as freguesias urbanas têm mais possibilidades, têm mais soluções no banco que nós. Mas nós entrámos neste torneio sempre com uma esperança e da equipa que tínhamos. Andamos... não declarámos muito, andámos sempre na retraguarda, mas tínhamos mais prazo a que isto acontecesse e aconteceu. Em seis jogos realizados, a freguesia de canaviais não registou qualquer cartão ao longo deste torneio. Mas se dentro de campo os seus jogadores foram os campeões da disciplina, fora dele foram os campeões do fair play. Ora veja porquê. Correu bem para a outra equipa, pá, a gente sempre... Foi muito trabalhoso? Foi. Foi muito trabalho. O que é que se passou hoje então para se perder este jogo? Não sei. Desconcentração talvez. Mais ou menos ainda correu a 100%. Podia ter corrido muito melhor. Pois, logo a início tivemos duas, mas depois... Foi um jogo reunido, podíamos ter marcado dois ou três golos, só que o guarda-redes deles é bom guarda-redes. Pá, é o melhor das freguesias, se calhar. Acho que foi um bom jogo das duas equipas. Eu acho que o jogo hoje correu normal. Ali ao princípio entrámos a dormir, mas depois começámos a melhorar. Acho que foi bom que jogámos bem. Pois agora no final também começámos a jogar bem. Acabamos por marcar-lhe uns golos. Quando há esforço e humildade, tudo se faz. Fica-se bem esta frase, já que ela vai sair da boca do jogador mais jovem deste torneio. Nasceu a 16 de junho de 2000. É jogador de Nossa Senhora de Machede e falou assim à EDTV. Como é que chamas? João. João, sabias que és o jogador mais jovem do torneio? Sim. E o que é que dizes? Digo que quando há esforço e humildade, tudo se faz. Gostas a jogar futebol? Sim. Como é que pegou o torneio para a tua equipe? Bem, acho que a gente estávamos em vantagem e íamos conseguir ganhar. E agora tens muitos anos ainda pela frente, não é? Que és o seu jogador? Gustavo. O que é que tens a dizer aos teus colegas? Que eles também fizeram muito esforço e também mereceram este prémio. Foi o melhor marcador da sua equipa e também deste torneio. Senhor de um bom pé esquerdo, rápido, inteligente e finalizador. Gonçalo Farinha. Atende-se nas imagens dos golos que ele conseguiu ao longo deste torneio. Mas chama a sua especial atenção para a entrevista deste jovem jogador, acabadinho de sagrar campeão. Gonçalo, um grande torneio para ti e para a equipa e uma vitória. Claro, nós queríamos vencer este torneio, principalmente eu e cinco colegas meus. Estávamos no último ano e queríamos vencer não só pela freguesia, mas também por nós. Que é um torneio muito bem organizado e espero que continue. E esta final como é que foi? Acho que soubemos lutar do princípio ao fim. Dedicação, humildade, espírito de equipa do princípio ao fim do jogo. Penso que fizemos isso durante todo o torneio e por isso merecemos esta vitória. Este torneio proporcionou imagens verdadeiramente fantásticas relativamente às atuações dos guarda-redes. Eles, como sabem, são os únicos que dentro de campo não podem errar. Por isso as imagens que se seguem são uma justa homenagem a estes guarda-redes e ao seu talento. Veja só. E aí 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 Recordou que a freguesia de Nossa Senhora de Machedo foi também a freguesia menos batida do torneio. Mas o terror dos guarda-redes são mesmo os jogadores adversários, claro está. Por isso as imagens que se seguem mostram o talento e a magia de alguns dos elementos que compuseram as freguesias que participaram neste torneio 2011. Repare bem nos fantásticos golos alcançados, quando de facto há qualidade e inspiração não há muito a fazer por parte dos guarda-redes. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom, e é a altura agora de ficarmos a conhecer os jogadores que mais se evidenciaram nesta edição de 2011 Falamos do set ideal do torneio É verdade que muitos outros aqui poderiam figurar Mas já que falamos apenas de set Vamos então destacar aqueles que a organização entendeu serem os sete magníficos deste torneio de futebol sub 15 interfreguesias Edição de 2011 Música 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 E pronto, agora sim A Câmara Municipal de Évora quer agradecer a todas as freguesias A todos os clubes e particulares que, direta ou indiretamente, estiveram envolvidos nesta grande organização Esperemos que para o ano sejam ainda mais Em nome da Câmara Municipal de Évora Agradecer também o apoio das freguesias Dos jogadores E dos seus pais No de respeito às imagens recolhidas durante os jogos E também, naturalmente, importantíssimas Para levarmos até si estes programas Durante as últimas cinco semanas Esperemos que este programa tenha ajudado ainda mais A promover e a divulgar este torneio Junto das crianças Junto das pessoas E junto das freguesias Mas atenção que a sua opinião ou sugestão É muito importante para nós Para que possamos continuar a melhorar nos próximos anos Por isso, fique-se bem Contacte-nos e dê-nos a sua opinião Sobre este torneio E sobre estes programas Do torneio de Futebol Sub-15 Interfreguesias É só ir a evrodesporto.mail.evora.net Repito evrodesporto.mail.evora.net E deixar-nos a sua opinião E ou sugestão Ficamos à espera Agora, resta-nos despedir com um forte abraço E dizer que esperamos por si Na edição de 2012 Do torneio de Futebol Sub-15 Interfreguesias Até lá